Música Quando você foi embora Fez-se noite meu viver Forte eu sou, mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu este lugar Estou só e não resisto Muito tenho pra falar Somo a voz das estradas Já não quero parar Meu caminho é de perna Como posso sonhar Todo feito de brisa O vento vem terminar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar Vou seguindo pela vida Esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito o que viver Vou querer amar de novo E se não der não vou sofrer Já é um sonho Hoje faço Com meu braço Estou num mundo Eu não quero ver Meu caminho é de velha, como posso sonhar? Sou meu feito de brisa, o vento vem terminar Vou fechar o meu canto, vou querer me matar Lá, lá, já, lá, lá, já Lá, 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 já, lá, lá, já Obrigada